Leandro Castan, o time não jogou bem. Temos muito a melhorar. Ramon, sobre ser capitão, Valentim explicou, é questão de ter alguém na linha mais participativo com o árbitro, mas o Martim continua com a sua liderança. Ramon, hoje não tivemos bons a 30 minutos, mas quero exaltar nosso time. Tomara que ele empate abalou um pouco. Sentimos o golpe. Tem dia que não dá na técnica, tem que ir na força. Andrés Rios, acho que foi erro nosso, temos que ser mais inteligentes. O Vasco não pode errar. Temos que subir na tabela. Andrés Rios, encaramos o jogo como uma final. Próximo jogo tem que ser assim também. Minha posição quem decide é o treinador. Marroni, meus irmãos, meus amigos estão aí. Fico feliz pelo gol, pelo momento. Digo obrigado ao professor. Fui feliz com o gol e é isso que importa. Leia mais sobre. Continua com o gol e é isso que publica. Abertura